Fala, galera! Aqui é a Isa, passei indo pra dar um recado muito importante pra vocês. Eu vou lançar uma música nova. A galera que me acompanha aqui no canal há um tempo já sabe que eu escrevo, lanço músicas. Inclusive, tem vários clipes de músicas autorais aqui no canal. E eu sou artista independente, então eu dependo da ajuda das pessoas que me acompanham e que gostam do meu trabalho. E eu vou lançar uma música nova, chamada Enlouquecer. E eu tô vindo aqui pra pedir a sua ajuda. Existe uma coisa chamada pré-save. Basicamente, você salva a música antes de lançar. E quando ela lança, ela vai com exclusividade em primeira mão pra sua playlist do seu aplicativo de música. E além disso, me ajuda muito. Porque quanto mais pré-saves eu tiver na música, mais Spotify, Deezer e YouTube entendem que essa música é boa. E mais eles recomendam. E isso me faz crescer. Então eu preciso muito da ajuda de vocês pra fazer o pré-save. É super simples de fazer. Eu vou deixar um tutorialzinho no final do vídeo. E além disso, tem um sorteio rolando lá no meu Instagram. Então se você fizer o pré-save, você vai estar concorrendo a um ukulele kit com 15 itens da pré-estreia oficial do clipe que vai vir pra esse canal. Por favor, faça o pré-save. O link tá na descrição e no comentário fixado. Vocês vão escolher o aplicativo de música que vocês usam. Eu uso o Spotify, por isso que eu escolhi ele. E aí vai abrir essa outra página pra você logar na sua conta. Eu continuei ali com o Facebook, mas dá pra continuar com a Apple, com o Google. E aí você loga na sua conta do Facebook pra se conectar com o Spotify. E aí é só adicionar na sua playlist favorita. Eu adicionei na Girl Power e vai aparecer essa faixinha verde. Se aparecer isso, pré-save feito. Só posso agradecer por todo o amor e carinho que vocês têm comigo, com o meu trabalho. Beijo, gente!